Depois de dois anos sem a Copa Rótere aqui no município de Olitimora, esse ano, 2022, volta a acontecer uma Copa que já é tradição no município, mas que ficou aí dois anos sem acontecer devido à pandemia da Covid-19. Agora volta com força total. A gente vai conversar com o Arno Voit, que é presidente da Copa Rótere. Arno, uma Copa que ficou dois anos, mas devido à Covid-19. Agora volta aí com força total. Pois é, ele podia estar festejando a 34ª Copa Rótere agora, mas essa pandemia não deu uma quebrada geral. Mas, graças a bom Deus, tomo de volta. São 31 anos de Copa Rótere aqui no município de Moura e agora o pessoal está sedento por novos shows aqui de jogadores e atletas. E o ginásio todo colorido, bonito, traz família. É show de bola, viu? Dá uma trabalheira só. Já estão mais de 60 dias trabalhando, administrando, tudo. Nós temos mais de 150 empresas, parceiras, participando da Copa Rótere. Isso pra gente é um motivo de satisfação e que traz, certamente, também pra sociedade de Rúlio de Moura uma alegria maior, né? Começa hoje e vai até que diário? Olha, a princípio, tem o seriado no meio aí, todas as terças e quintas-feiras temos o jogo. A princípio, dia 30 de junho, seria a grande final, né? Mas ainda não estou exatamente definido. Mas nesse mês de maio e boa parte do mês de junho vai ser disputa três terças e quintas. O seu point vai ser aqui na Copa Rótere. Quantos times vão participar da competição? São 15 equipes, 15 equipes vão participar. Foram divididos em chaves, com uma premiação de mais de 10 mil reais em dinheiro para as equipes vencedoras. Troféus, medalhas. Então, é uma festa bonita. Nós estamos fazendo aí para a população de Rúlio de Moura, para os atletas. E saúde é fundamental. E mais depois dessa pandemia, nada melhor que você se exercitar. E a família vem também fazer festa aqui, né? É uma emoção muito grande porque ficou dois anos, né, Arna? Agora volta e já vê o ginásio assim lotado, enfim, a população comparecendo. Acaba mexendo um pouco com as emoções. Ah, sem dúvida, né? Nós perdemos muitos amigos nessa pandemia aí, né? Isso deixou a gente muito abalado. Nós, inclusive, do nosso clube, perdemos o nosso Pedro Bertelli, né? Que foi presidente do Rotary Club, sempre um incentivador muito grande da Copa Rotary, mas que, infelizmente, Deus quis assim. Mas a gente está aqui agora fazendo esse trabalho, né? Muito alegre, muito satisfeito e muitas vezes emocionado, né? Quando a gente vê, a gente trabalha, corre e as pessoas colaboram, ajudam, sabem que é uma boa causa. Porque, olha, ninguém chega a fazer 31 Copa Rotary se não tivesse sucesso anterior. Então, foi um bom trabalho feito no passado e que agora a gente quer repetir e trazer para a população de Rondimor um pouco mais de alegria, de satisfação. E isso que nós estamos conseguindo, né? Durante esses jogos todos, vai ter muita gente aqui no ginásio. E você pode vir sem jantar, porque aqui tem lanchinho. Olha, tem coisa boa aqui, é só vir para casa, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho